Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas no outro infinito parecido Mudou por letras de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu E borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Bom dia galera Muito bom dia Seja bem vindo mais uma vez Aqui no canal do Mauro Chaves Trazendo mais um vídeo Mais um conteúdo Aqui pra vocês E já se inscreve no canal Já deixa aí Seu joinha Dá aquele belo toque Lá no sininho Lá Pra que você possa receber As notificações aqui Os vídeos que eu tenho postado Aqui no canal É Venho A pedir desculpa a vocês Que estão um pouco Sumidos né Já tem uns dias Que eu não posto um vídeo A questão do meu trabalho Tem vez que eu fico 15 dias No meu trabalho Tem vez que eu fico Enquanto essa pandemia Dessa vez fiquei 21 dias No meu trabalho Eu trabalho em uma plataforma De produção de petróleo Então com essa pandemia A gente fica 15 dias Tem vez que fica 21 dias E por aí vai A gente tá passando Um momento muito difícil A questão de tudo aí Vocês devem estar perguntando Onde o Mauro está? Que lugar é esse? Galera Eu estou fazendo um pedal aqui Nunca tinha vindo Pra esse lado aqui A cidade É Pertence a A zona rural Que pertence A cidade natividade Noroeste do estado Rio de Janeiro Eu estou num local Reconhecido como Fazenda Paraíso E confesso que nunca Passei por aqui Então eu creio Que essa estrada aqui Está assim Um pouco suja Pelo que eu percebi Não tem movimento aqui Não passa Vai ninguém Eu creio que deve ser Só gado E A questão também pessoal Eu quero ver se eu consigo Chegar No local aqui Com o nome de Bela Vista Que também pertence Ao município de natividade E eu creio que deve ser Essa estrada aqui E E vamos que vamos Vou mostrar aqui um pouco Estou aqui sentado Em uma pedra Essa aí A bike Aí galera Até ela Se comporta Pessoal Olha aqui A vista Lá embaixo Aquele pontinho branco Aqui Onde está o meu dedo É a fazenda Paraíso Conhecido como fazenda Paraíso Eu não conheço assim Bem o local Apesar que eu já morei Na roça Já morei próximo Daqui Mas eu confesso Que eu nunca vim aqui Na fazenda paraíso Então eu não sei Se realmente O nome é fazenda paraíso Ou se tem outro nome Mas eu conheço Como fazenda paraíso E O local aqui É incrível Muito bacana mesmo Tem bastante subida É como eu falei A estrada aqui É uma estrada Que está abandonada Não tem movimento de carro Esqueceu o gato E Os fazendeiros Que Que é dono daqui Do local Que Que está sempre aqui Então pessoal Vamos em frente Aqui Vamos ver onde Essa estrada vai sair Aqui galera Eu creio que deve sair lá A Bela Vista Mas Fica aí com as imagens E já Não se esqueça Dá aquele joinha Lá no vídeo E se inscreve no canal E compartilhe o vídeo Galera Voltamos já Fica aí com as imagens Aí galera Fazendo aqui Esse pedal A gente está aqui Subindo a serra Tem Bastante barro E Mas tem muito verde Também galera Isso é muito bacana Aqui tem um Bambu É Dá uma bela sombra Né Alguns pontos Da estrada Correu algumas barreiras Mais Embaixo aqui Teve outras barreiras Também E choveu muito Aqui na região Galera Eu parei aqui Por uma Curiosidade Né Olha o que eu encontrei Aqui galera Olha aí Eu conheço Galera Como Biolho de cobra Se eu estou errado Por favor Deixe nos comentários E me corrijo Mas eu conheço Como Biolho de cobra Se você conhece Por outro nome Deixe aí nos comentários Galera Muito bacana Né É É a natureza Né É a natureza E confesso Galera Que por pouco Eu não passei em cima Depois estava saindo De dentro De Um Matozinho Aqui na Na estrada Aí galera Muito bacana Né Galera Fala como Biolho de cobra Eu não sei dizer Então Você que conhece Deixe aí nos comentários Aí Tá Por favor E Vamos deixar aí Nosso Querido animalzinho Aí Fazendo sua caminhada Olha a quantidade De pata Que ele tem Parece até Um Um Treio de ferro Então galera Vamos continuar Aqui o pedal Aqui E vamos deixar aí Nosso amiguinho Aí fazendo a caminhada Dele E vamos embora Olha aí Galera Que lugar incrível Que eu descobri Olha a cachoeira É uma No caso É Vem a Água Eu passei lá A estrada Passa lá Aí Atravessei De bike Vim descendo E a água Vem escorrendo Aqui Para uma laje De pedra Olha aí Pessoal Olha que bacana Muito bacana A água Aqui é geladinha Galera Muito bacana Muito bacana Show de bola É natureza Olha que coisa linda Pessoal Vamos descer aqui Até mais embaixo Aqui Para ver se a gente consegue Algumas imagens Melhor Galera Tem muito barro Como choveu muito Aqui na Na região Então tem Muito barro Só dá Aqui um Dá só um pequeno Corte no vídeo Aqui galera Para o vídeo Não ficar muito longo Já já A gente já volta Aí galera Olha que coisa linda Muito bacana Aí pelo que eu percebo Forma assim Algumas Piscinas Né De águas naturais Que Dá para tomar Aquele banho Aqui galera Olha que coisa linda Muito bacana Bacana mesmo Muito bacana Vamos aqui Fazer a volta Aqui Deixei a bike Lá em cima E Vamos descer aqui Aqui no Pela vegetação Aqui É Aqui pessoal O mato Tá bem Molhado É de sereno Pois O local Onde eu estou Aqui É bem alto E Vocês podem perceber Que aqui passou Muita água Também Choveu muito Esses dias Então teve enchente Pode ver que tem Uns matos Assim Embolado Então passou Muita água Aqui Então Tá bem úmido Indo aqui O terreno Mas olha aí Pessoal Olha que bacana Ei Coisa linda Olha Aqui tem um O outro poço Aqui É Vou ver se Se consigo Chegar Até mais Embaixo Ali pessoal Vou ver se vai dar Pra ir Mas tá muito Úmido Então eu creio Que não vai dar Pra chegar Talvez do outro Lado É galera Pode perceber Que Tem Muito barro Vou ver se eu consigo Chegar do outro Lado aqui Galera Mas muito bacana Muito bacana Aí galera Consegui passar Aqui do outro Lado Aqui É Tive Um pouquinho De trabalho Né É Estopei O tênis Todinho Mas Vale pelo Sacrifício Aqui galera Parece que fizeram Tipo uma Parece não Fizeram né Botaram umas pedras Pra poder segurar Um pouco da água Pra Pra galera Tomar um banho Que aqui Forma um poço Aqui Muito bacana Muito bacana Pessoal Aí A água Vai fazendo a volta Ali E Vai descendo Pra ir abaixo Galera Olha que bacana Pelo que eu percebo Que tem Muita sombra Né Aqui Ali tem Bambu Parece que tem Uma trilha Ali Não sei se é Começo De uma trilha Só o final Ali Ou se é Uma trilha Que segue Em frente Eu não sei Mas Muito bacana Galera Muito bacana Vale a pena Vale a pena Vale a pena Conhecer Você que já Conhece Aqui Deixa aí No comentário O nome Da fazenda O nome Do local Aqui A vez a galera Quer vir No final de semana Tomar um banho Então vale a pena Então deixa Deixa aí No comentário Pessoal É uma estrada Que eu nunca passei Nela Então eu creio Que é sentido A natividade Revolta Paraíso E saindo Na bela vista E pegando a pista A pista De natividade A varriçar E sentido A natividade Então é Você que conhece Aqui o local Deixa aí No comentário Valeu Deixa aí Seu joinha Galera Vale aí Muito joinha E se inscreve No canal Já Ativa o sininho Para que você Possa ir Para que você Possa receber É Os vídeos Eu estou sempre Postando aqui No canal Valeu Galera Muito obrigado Muito obrigado Aos inscritos E você Que ainda Não se inscreveu Se inscreve Aqui no No canal Do Mauro Chaves Sempre aqui Postando Novos vídeos Só que você Possa curtir Lá Meus vídeos Compartilhar Nas redes sociais Tá E muito obrigado Aos inscritos De coração Que Deus abençoe A todos Tchau Tchau Muito obrigado Tchau 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 Obrigado.